Beleza pessoal, seja bem-vindo ao canal Teclas Embaixador. Hoje vamos treinar aqui alguns acordes passando pelos acordes principais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E para fazer esse treinamento vamos dedilhar os acordes. Essa técnica é bom para você decorar os acordes principais aí e também melhorar a sua coordenação motora. Então vamos relembrar aqui os acordes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e por último aqui o Si. Já o dedilhado vai ficar desta forma aqui. É basicamente isso. Sol, Mi, Dó, 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 Sol, Mi, Dó. É basicamente isso pessoal. Vamos ficar nesse dedilhado por todo o treinamento passando por acorde por acorde. E ele vai ficar desta forma aqui. Vou colocar uma batida aqui para o acompanhamento. Então vamos lá. Vamos treinando aqui. Começando aqui do Dó, seguindo por Ré e passando todos os acordes como treinamos anteriormente. Se você errar não tem problema, volta do começo ou da onde você errou. Agora você volta no começo aqui, faz novamente. Depois você pode treinar voltando também. Depois você treina também a mão esquerda para melhorar a sua coordenação motora. É isso aí pessoal. Essa foi mais uma dica simples para melhorar a sua coordenação motora. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal aí. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.